Vamos indo, né amor? Pera amor, deixa eu dirigir hoje, por favor. Ai meu Deus, tem certeza? Relaxa vida, eu sei dirigir. Ah, então tá bom, né? Relaxa vida, tá com você, tá com Deus. Eu já dirigi por causa de melhor as escolas, eu confio em mim. É claro que eu confio em você, vida. Eu confio em você 100%. 100% não, eu confio em você 300%, minha amor. Então pra que isso? Isso aqui é só pra gente chegar com saúde lá, chegar em segurança, tá bom? Tá tudo tranquilo, pode ir. Eu hein, pra gente estar comigo. Pensa numa pessoa que confia em você, sou eu, vida. Pode ir, tá vida? Legal, então vamos lá. É massa!